A gente abordou uma mulher ao vivo no Instagram, agora no Rio de Janeiro, uma modelo, era Miss Pernambuco, mulher linda. Aí ela veio me falar, eu tava filmando ao vivo, e ela do nada fala assim, ó, ah, eu não gosto quando o cara chega em mim sem eu ter olhado pra ele, não sei o que lá. Eu falei, eu não acho nada demais. Aí ela, não, eu acho porque é isso, é aquilo. Aí eu peguei e contentei, eu não concordei com ela, eu contestei, eu falei, não, mas eu acho nada meu, eu acho que é uma mulher que não me olha, eu acho muito mais interessante. Aí ela veio falar, não, mas se o cara pelo menos dá uma esbarradinha em mim, não sei o que lá, e tal, aí eu fiquei pensando assim, ela não tá sendo congruente. Por que ela não tá sendo congruente? Ela fala que se o cara não chegar nela, sem ter olhado, ela dá um fora. Ah, se o cara não me olha, se eu não me olhei pro cara, eu dou um fora no cara. Aí eu fiquei pensando, mas a gente chegou em ti sem olhar? Eu pensei na hora, você tá conversando aqui comigo, mas ninguém olhou pra ninguém, você não olhou pra ninguém. Ele tá conversando. Então a mulher, às vezes, ela fala e nem sabe o que falou. Entendeu? É fato. É fato. Às vezes ela fala numa roda de amigas, Ah, eu não gosto de homem assim. É, até acontecer. Entendeu? Então é igual um recorde. A sedução, basicamente, era baseada em, é, como a filosofia do recorde. A primeira vez, sempre é difícil, quando ninguém fez. Se alguém faz, depois um vai fazendo atrás do outro. No recorde, nas Olimpíadas, no esporte, é assim. Ah, sei lá, você fez 100 metros em 10 segundos, vamos supor, né? Ninguém conseguia. Aí o cara vai lá e bateu. Depois que ele bate, velho, todo mundo vai atrás e bate. Ele mesmo bate o próprio recorde ou as pessoas vão. Então, por exemplo, era muito difícil antigamente eu achar que levar uma mulher da rua pra casa era difícil. Até eu fazer. Depois que eu fiz, velho, Rio de Janeiro, sexta-feira, eu fiz a mesma coisa. Cheguei em Copacabana, quinta-feira, falei, não dá pra fazer aqui, eu vou sair pra rua. Abordei a mulher na praia de Copacabana e em uma hora eu tava fazendo apartamento. Por quê? Porque eu sei que é possível já. Entende? E o que você falou, você já vai acreditando que, na verdade, pra você vira um natural, né? Exatamente. E o segredo da sedução, um dos segredos da sedução é o seguinte. Você tem que agir com a mulher como se aquilo fosse normal pra você. Falar de sexo é normal pra mim. E aí? Porra, você acha que pau grande importa? Eu falo que a mulher é uma cara de pau. Por quê? Pra mim é natural. Então, a mulher fica, como assim? Fala, o tamanho de pau importa ou não importa? Então, eu jogo pra ela como se... Ela olha pra mim e fala, esse cara... Pra esse cara é normal ele falar isso. Ele deve ser comedor, então. Porque a mulher sempre associa uma coisa à outra. Um cara cara de pau, ele deve ser cara de pau com as mulheres. Então, ele deve ser comedor. Porque ele não tem medo de rejeição. Ela vai associando. O cara é bom de papo. Porra, ele fala o que ele quer, o que ele pensa. Então, ninguém se aproveita dele. É uma coisa associa a outra. Confiança do cara. Ela associa confiança. Porra, se ele é confiante, Então, ele deve ser confiante com outras mulheres. Então, ela imagina. A mulher é muito de imaginar. Isso é todo subconsciente também, né? Sim. Tanto que uma mulher, quando você fala pra mulher... Quer ver um exemplo básico de que a mulher é muito... Imagina tudo. E na verdade, não é porra nenhuma daquilo. Você chega em casa, está casado. Chega em casa, a mulher pergunta. Onde é que você estava? Ela estava conversando no futebol com os amigos. Mentira, você estava com as vagabundas. Eu sei, não sei o que lá. Aí, você chega em casa. Amor, onde é que você estava? Amor, eu estava lá com umas gatinhas ali, Agora, pôr com ele no bar. Ah, seu tolo. É bem assim. Quando você é de contrário, Ela imagina muita coisa. Então, quando você fala alguma coisa pra ela, Ela também imagina. Quando a mulher te pergunta assim, ó. Nossa, você é o maior safado, né? Claro que não. Eu, safado. Cara, eu acho que, sei lá. Eu sou um cara arrecatado até demais. Ela sabe que não é porra nenhuma. Ela prefere acreditar naquilo. Entendeu? Então, você está passando essa informação pra ela, Mas você está, tipo assim, sorrindo, brincando com o bombom. Ela sacou já. Então, quando eu tive um aluno meu, Que ele abordou duas meninas. Ele é bombeiro. E, porra, falei, o cara é bombeiro, porra. Negão, alto, bombeiro. Falei, quem quer mais o quê? Quem nunca. É. Ele era muito tímido, né? Aí, eu abordei as meninas. Foi duas. Ele abordou as duas e levou pro encontro. As duas, pro café. Aí, depois eu abordei. Falei, vou dar ele. Abordei. Aí, eu cheguei pra elas, comecei a falar um monte de palhaçada. Eu falei assim, ó. Na verdade, eu vou falar pra vocês. Eu sou tímido, né? Eu sou muito tímido. E ele é mais cara de pau. Aí, elas olham pra mim. Até parece que tu é tímido. Eu falei, sério? Sério? Eu sou tímido? Eu fiz uma cara de tipo, sou tímido, mas não sou. E elas falaram, até parece que ele é tímido. E viram que eu era mais cara de pau do que o outro. Então, isso não é congruente. Tem muito cara que tem medo de falar pra mulher. Ai, eu tô nervoso. Pô, eu cheguei em ti, mas tô mal tremendo. Eu sou mal tímido. Tem cara que tem medo de falar isso pra mulher. Ai, eu vou baixar meu valor. Ai, meu Deus. Ela vai achar que eu sou tímido. Só que não é congruente. E o fato de você abordar ela na rua e falar que você é tímido, ela já pensa, não é tímido. Ele abordou aqui agora, porra. Então, tudo que você fala pra mulher, jogando uma atitude que não está sendo congruente, ela imagina outra coisa. Por exemplo, se eu falo pra mulher assim, ó. Pô, eu sou virgem, nada a ver. Ela olha pra mim assim, parece que esse cara é virgem. Fala, putaria aqui comigo é virgem. Entendeu? Então, você tem que agir como se aquilo estivesse acontecendo. Então, às vezes, o fato de você impressionar ela é porque você está colocando ela num pedestal maior do que o seu. Só que quando você tem valor, começa muitas vezes a olhar. Pô, o que eu tenho de valor? É conhecimento. Beleza. Só que não tente impressionar ela. Tenta. Uma das formas que você pode fazer pra começar a quebrar isso, tenta diminuir o teu valor com a mulher. Tenta testar isso. Por exemplo, chega pra ela e fala assim, olha. Olha, na verdade, eu, sei lá, deixa eu ver, tu pode falar pra ela numa conversa, tipo, pô, eu sou um, mano, eu não sou, tô me dando bem vestido aqui, mas eu sou uma pobre. Entendeu? Tenta falar isso pra ela, diminui o teu valor pra tu ver a reação dela. E às vezes o cara acha que não impressionando ela vai gerar um efeito de diminuição de valor. Mas não, é o contrário. Ela se interessa mais. Só um cara confiante pra dizer seus defeitos. Não, é o contrário.